Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A experiência aqui é bem pouca Se for pensar 4 mil de experiência em uma parte dessa aí É pouco Certo Aqui temos Uma sala grande Mais uma sala grande Vamos descer nessa aqui primeiro Aqui Eye of Heaven Vamos pra cá Certo Lugazinho, bonitinho Castelo, show de bola Vamos aqui também Certo Vamos um pouco aqui pra direita Inimigo, certo Vamos subir aqui Vamos abrir essa portinha Beleza Inimigo, certo Opa, mais um inimigo, beleza Batalha resolvida, inimigo Gol Powder Certo, agora a gente vai voltar até a sala lá do início As escadarias Vamos voltando aqui Não parece tão difícil assim a princípio, né? Mas já ouvi dizer que esse aqui é um localzinho bem perigosinho, né? E você pode acabar sendo jogado pra fora e perdendo dois períodos, né? Vamos embora Vamos aqui o nosso caminho Descendo aqui na escada, na porta aqui de baixo Inimigo Eu gosto desse bicho aí Esse bicho aí é legal de matar, cara Normalmente dá bastante experiência Esse já é outro Forager Forte, forte pra caramba Vamos dar uma chance pra ele Vamos ver o que ele pode fazer O Poison Olha pro chão, meu amigo Isso Ah, ela tá pela bola 7, coitado É um bicho fraco, se for pensar Guts Ele estirar nela mesmo Isso Tô Fizou a cabeça Nenhuma das duas tinha Poder ir atacar nesse rodado Undulation Isso aí vai tirar um daninho legal É Stone, é? Stone Safadão, hein? Nossa, a Lenny não tá tirando nada dele, hein? Isso é muito perigoso, cara Esse Paralise A gente tem que dar um fim nisso aí Tercei Vamos ter que dar um fim nisso, porque senão Pode dar muito ruim Vamos tirar isso aí Curie Um lightning bolt Um lightning bolt pra ficar esperto Muito fraquinho 3 deck É, o bicho aí é meio serelepe, meio perigosinho, hein? Esse bicho é bem perigoso Não dá pra brincar com esse bicho aí, não Beleza, acabou Ganhou uma experiência pra caramba nessa batalha, pode ter certeza Beleza Já era 58 mil Mitrioplaid Isso aí é uma boa armadura, se não me engano, hein? Vamos equipar Certo, pessoal? Vamos continuando aqui, vamos pro fundo da sala aqui Muito bem Vamos pra esquerda E a última Flame Jowel Vamos bater nesse cara Certo? Eliminados Vamos continuando Aqui Aqui não tem nada Vamos pra direita Vamos entrar aqui Tudo ok Vamos empurrar aqui Que lugar estranho, hein? Ui Certo, pessoal? Vamos se pendurar aqui Aê Vamos pra frente aqui Tem que tomar muito cuidado pra não cair, cara Cair aqui Vamos bater pra lá nesse bicho aí Certo? Vamos pegar os itens aqui Vamos levar essa explosão na cara aí Faz parte Vegetable Seed Aqui Isso Tem que tomar cuidado Cair aqui É Vamos pra rua Aê Muito bem, cara Vamos pra cá A arpia é uma das Uma das inemias que eu mais gosto de bater na cara É a arpia, cara Adoro dar soques na cara delas Ah, é? É Então tá Onde tu tá se achando? Não era isso que eu queria fazer, mas já serve Reflex Sorcery Reflex Sorcery Não tô afim desse bicho me incomodar com magias E agora vamos bater na cara dela Poderia ter ido melhor? Poderia Vamos detonar ela aqui Tô com paciência com arpia, não Dar soques na cara Vai ser melhor pra você Pouco mais Agora a Lennet acaba com ela A Lennet dá muitos ataques E esse último ataque dela mesmo É É muito forte, cara Já era Revolta de onde você veio Não pode desamar de mim Pra acabar matando a arpia que tá ajudando Auto item Elexir Pra dar aquela ajudazinha Elexir também Pra recuperar o lifinho Agora eu tô rico pra caramba Preciso me preocupar em gastar item Isso Nossa, ainda sobreviveu, hein? Deixa quieto Ela merece Porque ela sobreviveu Nossa Que filha da mãe Opa Nada de magia em mim, não Alto item Muito bom E aí Vai fazer o que, maguinho? Inútil do caramba Já era, meu amigo Aqui você não tem chance Experiência em 41.000 Aí já me deu uma melhoradinha Aí já levei fé Certo Ahn Isto É, tá perigoso Meio perigoso Mas a gente vai conseguir Ui, ai Fui salvo pelo monstro, cara Dá pra acreditar? Então, pessoal Eu caí aqui Mas voltei, tá? Vamos lá Rasteirinha Lenet Vambora Vamos viajar, filho Certo Vamos subir Como é que eu pego aquela Arpia ali? Ahn Vambora Vamos pra cá Ui Vamos rasteirinha Lenet A Lenet Às vezes fica pensando Não pensa muito não, filha Cair aqui é pedir pra se lascar Aqui Certo Certo Aí Cheio de bicho ali embaixo Como é que eu pego eles? Quero dar sox na cara Vem cá Ah, queria dar sox na cara Ah, achou que eu ia cair nessa Concentration Certo Ah Ah, te lascar Esse lugar aqui É um dos lugares mais sacanas do jogo Cara Que dungeon Essa dungeon foi feita pra te dar raiva Nossa Que coisa Aí E com certeza Isso aqui vai explodir também, né E ela bate a cabeça aqui Nossa Que porcaria, hein É Isso aqui não era tão ruim Pelo menos foi só um A mim mesmo Certo Vamos esperar sair essa porcaria Desse Aproveitar que a gente tá aqui mesmo Vamos meter porra nesse bicho Vem cá, vem Vem perto de mim aqui, vem Aê A Lannet não voa, cara Por que que ela faz isso comigo, cara? Vamos fazer o seguinte Pega esse baú Aê Vamos largar ele aqui Isso Aê Toma essa aí Gol powder Porcaria, hein Tá lá Aê Continuando Aê Aquela parte ali Foi complicada, cara Caramba Que parte difícil Tá Bora Tem que matar as babuletas Mata as babuletas aí Porque nós não gostar de borbaleta Babaleta Morre 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 Já era 30 mil pontos Continuando Aê Aê Vamos, Leonard. Vamos. Demora muito, Leonard. Ah, caramba. Vamos, Leonard. Sai disso aí, Leonard. Sai disso aí, Leonard. Só um, cara. Nossa, mas isso aí tem uma mira... Aê. Faltou só mais um. As brabuleita voltam. Ah, meu Deus. Aê. Morreu tudo. Morreu tudo que eu vi. Aê. Vamos seguir. Uxi. Que parte difícil, cara. Tem item. Cadê esse item? Tem uma portinha aqui. Para cá temos um item. Swords of Silvans. Beleza. Vamos recuperar nosso lives e se preparar para a batalha. Rapaz, essa aqui é uma dungeon de dar raiva, cara. Aquelas partes ali. Sugiro que salvem aí. Salvem, porque senão vocês vão ter problema, cara. Um inimigo aí. Piajando a batatinha ali. Vamos meter porrada nele. Certo. Vamos sair aqui. E vamos encontrar a chefe. Aqui. Vamos entrar nessa porta. Muito bem. Estamos quase no chefe dessa área. Para cá. Aê. Mais um monte de inimigos aqui fora, hein. Vamos embora. Ou eu já estive aqui. Ou tem uma parte muito semelhante a essa no Valkyrie Profile 2, hein. Life recuperado. Vamos para a direita aqui. Mais inimigos. Certo. Vamos seguindo para a direita. Vamos eliminar todo mundo. É. Eu realmente já vim para cá sim, cara. Em algum momento já... Por algum motivo eu acho que eu já vim aqui sim. Não é a primeira vez que eu estou aqui. Porém faz muito tempo, cara. Quem sabe em alguma outra vez. Vamos em frente. Certo. Vamos continuar. É. Essa dungeon aqui realmente é gigantesca, cara. Mais uma subidinha. Nada aqui de inimigo? Vamos embora. Um save point. Lugar. Muito bom essa parte final para aumentar nível, hein, cara. Caramba-se. Aê. Ah, minha jovem deusa. Você finalmente veio. Eu estava esperando por você. Pois impura, profanadora da vida. Você escapou do seu túmulo eterno. Coisa impura, você diz? Ou pode dizer isso sobre tal beleza? Beleza é insignificante se ela for adquirida ao preço de incontáveis vidas inocentes. Você nunca muda, deusa da batalha. É tão inflexível quanto uma lança. Embora a cor de sua armadura tenha mudado, seu interior é o mesmo. Chega de conversa. O seu tempo acabou, sua amante narcisista de carne dos mortos. Então, ela fala da armadura, porque provavelmente ela já enfrentou a Rist ou a Silmeria, né, que são as outras Valkyrias. Vamos continuar. Beleza, pessoal. Parece que temos uma batalhazinha aí para resolver. Vem comigo, guerreiros escuros. A batalha vai nos derrubar. Ok. Toma, mas perra. Proxa. Tua duas magia, hein. Nossa, não tem mais uma magiazinha para usar? Fazer mais uma magiazinha aí. Usou pouca. Vamos embora, Genevieve. Eu estou preparado para você. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá. Vamos. Espírito reenforçado. Espírito reenforçado. Certo. Vou testar, mas não sei se vai funcionar. O Reflect Sorcery. Não pode ser tão ruim assim. Vamos torcer que dê certo. Esse cara é um mestre de defesa, cara. Fenty. Pega a Fenty aí, seu trouxa. É. Não funciona. Não funciona. Funcionou sim. O Reflect Sorcery tem seu valor, sim. Vamos lá. Continuando. Nenhuma das duas pode usar. Nada. Vamos bater nesse cara. Nossa, vamos detonar esses filha da mãe aí. Vamos acabar com ele. Nibelão do Valesca. É. Vamos ver quantos de life vai ter a Genevieve, né. Toma essa aí pra ficar espertinho. É uma animação, hein, cara. Pra Playstation 1. Já foi um. Certo. Esse ferrou, hein, trouxa. Poison Blu nela. Reflect Sorcery fazendo sua função aí, incansavelmente. Bora. Isso, foi no chão. Toma aí. Vai levar um Icicle Disaster. Não vai ser o suficiente pra matar ele, provavelmente. O cara tem muito life, mas... Icicle Disaster. Beleza. O que? Você ainda está respirando? Toma aí, seu safado. Já morreu. Torroma aí também, extraordinária. Está ferrado agora. Começa aqui, ó. Está esperta. Ela mesma agora está lascada, né, cara. No chão. Olha o Jerry, o que, rapaz? Vai apanhar sim. Vai fazer o que? É, esse aí tem seu valor também, né? Bora. 30 mil. Ah, nem ela. Ela pode. Ahn. Vamos usar um Mighty Reinforcer novo. Aí. Ah, o Jerry, o que é? Isso. Dá o teu itemzinho. Era isso que eu queria. Vai lá, batendo em mim, vai. É, acabou a nossa Reflect Sorcery. Outro item. Certo. A musiquinha é muito chata, cara. Muito grila, cara. Vamos quebrar a defesa dela. Isso. O que é isso? Como é que é isso? Toma essa aí agora. Como é que é isso? O Misty Cross, ele tem um especial melhor. Porém, a magia que eu uso aqui, que é a Sacred Javelin, eu gosto mais que tira mais dano que o Misty Cross. Então, vamos até assim como está. É, a bicha é forte. Vamos ver o que ela vai fazer agora. Isso é ruim, né? Fih. Acabou nosso... As duas deviam ter Reflect Sorcery, cara. Viajei. Só uma das duas tem, e isso aí é um problema pra nós. Certo. Nós também estamos bem apelotinhos também. Nossa, ela não pode estar caindo. Vamos buscar. Vamos buscar. أ€Gamer 이것도 matters. Você vai envolver sobre seu coração. Divina-a-estrata! Talvez você percebe que resiste a... Enfimando o ataque! o nosso amigo aqui também não tá não pega leve não também e aí vai fazer o que e pode transformar em pedra ela é fraca contra ela é do elemento dark né alto item tá ferrado filhão é não vou nem nem precisa de mais nada adeus essa parte que foi bem grande cara o boss foi muito massa gostei e os últimos dois chefes foram muito legais cara a experiência zinha boa corte janeater scepter é isso aí cara e aí terminamos a última quest do jogo de meditação né por sequer berserker bom e não vou dar nada para esse vagabundo aí o amor of a leite e nada disso é tudo meu tudo meu do nada para o odin hoje em que vai se lascar esse filho da mãe você encontrou o harp of atrizia esse aí eu vou mandar embora pode pegar para ti a audiência aí que eu não quero você fica tá outro chão 500 mil de experiência de pontos de experiência e aí finalizamos a genevieve foi para o sarrafo aquela trouxa então pessoal vamos sair daqui e aqui terminamos mais uma um vídeo cara espero que vocês tenham curtido não tem segredo né é só voltar até aquela parte lá dos buracos né que eu caí umas 20 vezes lá e aí a gente termina então mais um vídeo no próximo episódio começamos então a fazer o que é necessário para os finais eu estou pensando em começar é vou fazer uma umas pesquisas aí com vocês e vocês me dizem a melhor maneira beleza então bora vamos sair daqui deixa eu só chegar a parte que interessa para a gente conseguir sair né que eu acho que é interessante vocês verem eu saindo do lugar então não esqueçam aí de deixando ou deixar o gostei cara pois isso ajuda mesmo canal aí não esqueçam de se inscrever se for novo por aqui e viu o vídeo até aqui ative aí o sininho aí para não perder nenhuma notificação nova é muito importante compartilha aí com seus amigos aí através das redes sociais pessoal vou ficando por aqui acho que vai demorar um pouquinho para a gente chegar ali no buraco mas não tem segredo para sair daqui pessoal muito obrigado de verdade a todos que acompanharam até agora vou ficando por aqui valeu e até o próximo episódio de Valkyrie Profile é só ir aqui falou é só o próximo episódio de Valkyrie